E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje trazer um tema diferente aí para galera um tema que além de ter widgets inteligentes widgets bem bonitos tá ele ainda traz um estilo de compact meio 3D eu vou tentar focar aqui mais de perto para vocês verem olha para você ver os widgets tem sombra os ícones tem sombra neles cara e é um tema bem bonito aí que tá liberado para você tá usando na sua MIUI Global sem root sem bootloader desbloqueado sem nada tá antes de mais nada desse aí se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e lembrando eu vou deixar o tema em MTZ para você baixar aí tá o tema é muito simples o tema é o top x12 simples simples assim tá ele não muda central de controle certo porque não tema para MIUI 12 porém jovens ele muda muita coisa aqui na sua MIUI 13 e MIUI 12.5 e qualquer outra que você tiver usando tá então vamos lá vamos entrar aqui nas configurações e os ícones dele se você der uma analisada são ao estilo estilo neon qual é o estilo neon se esse estilozinho com cores próprias tá cores diferenciadas isso aqui cara diferencia bastante principalmente quando você tá usando no modo escuro tá olha só deixa as cores bem coisas bem vivas e bem bonitas certo então é um tema bem interessante na tela de bloqueio não muda mas a questão aqui bem legal é o próprio wallpaper que ele traz que são wallpapers bem bonitos tanto na tela inicial quanto na tela é na tela de bloqueio tá clicando aqui em cima dando dois cliques em cima do vídeo do widget você altera os widgets e escolhe o modelo que mais vai te satisfazer aí olha para você ver que interessante aqui ó ele tem uso de dados relógio data tá dia aqui previsão do tempo e como você pode ver previsão do tempo é animada cara é uma coisa bem bem interessante olha só e aqui fica animado conforme o tempo tá eu não sei se modifica conforme o horário do dia mas eu vou dar tá conferindo isso aqui junto com vocês ó eu vou lá no relógio e vou alterar a hora tá vou ter as configurações aqui vou editar a hora do sistema e aí ele não muda conforme o horário tá ele só muda conforme a previsão mesmo então eu vou voltar meu relógio para o horário normal aqui ele só muda conforme a previsão do tempo mesmo mas mesmo assim é bem interessante tá é o que eu mais gostei mesmo foi os ícones cara e ele muda todos os ícones não tem esse ícone que ele não muda e eu achei bem interessante esse estilo de ícone aqui ó com essa sombra no próprio ícone cara eu achei isso muito bonito mesmo tá para baixar é só buscar top x12 aí na sua na sua loja de temas tá você vai vir aqui em cima e vai buscar tudo maiúsculo tá top x12 e vai procurar ele vai ser o primeiro que vai aparecer aqui ó é só colocar e instalar beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau